Contaminação da população, esquecimento, miséria, excesso de ilusão Contaminação da população, esquecimento, miséria, excesso de ilusão Ó, tamo que vamo assim Demorou, esse é o Cavati rimando contra mim a sua própria cova Cavati, ae mano, não adivinha a rima Cê sabe que isso daí é sem postura e até a plateia desanima Não, que postura é você, manda essas porra de decorada Cê quer bater, então vou te bater na sua quebrada Cê não entendeu? Isso não é o cascalho Na verdade é baco o eixo do bus cavando cachão pra caralho Pode pá, chego no free, é até baco o eixo do bus Até deuses tem medo de mim Ae, vamo chegando Que eu quero ver se nessa batida cê tá chegando improvisando Você é mais um playboy que faz sentido pra PM Você é Deus, mas vai perder aqui agora Porque cê sabe que você vai perder aqui na hora E agora é lá teu que faz a criança que chora Da hora, da hora Ó, é engraçado esses caras que é favela Que faz um corre pra ajudar a piscinha a dar quebrada E já se acha um Mandela Ae, não é nada a ver Cê sabe que cê não tem nem proceder Ae, acho melhor você não corre no meu falar Faço corre pra piscinha e na pista cê vai ficar Ae, mano cê não entendeu no meu estado Se ficar na pista nós vai te deixar atropelado E ae, mano, da hora, mano Vamo botar consciência Barulhos, barulhos, PH Barulhos, barulhos, Cavate Cavate 1x0 Cavate ataca Solta Ae, filha, vamo na vibe Uou, 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 uou Ae, ó Faço mais que corre na pista Ainda corro pro seu fim E quando eu tô na pista Você corre de mim Sabe por que que é bem assim? Se você não aguenta de rock slide Você vai sair de fininho Não, mano Eu vou te falar Na verdade que você que corre pra Tentar me alcançar Porque eu já tô muito à frente Tô experiente Cê tá ligado que o verso é bom e já é congruente Sua mente é um atleta Andando no cubículo Aqui é o papo reto E você correndo em círculo Ae, se eu passar Cê vai virar um para-atleta E eu vou te parar Sabe por que? Nessa pista você é boroca Eu corro em círculo E te mato aqui no meio dessa roda Ae, você sabe o que foi assim? Cê tá ligado que hoje eu cheguei Ao início do seu fim Sim, vai ganhar na roda Então chama nos volts Se isso daqui é uma roda Flow usa em volts Ae, mas entendeu? Assim, se você quer copiar rima Então não usa elas em mim Calma mano Não vem se exaltar contra o PH Já que você é o Wilson Board Eu sou a fratura que vai te parar Ae, e você sabe Cê tenta ter uma saída Mas nem no futebol você vai conseguir Terceiro! 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 Ô, tem mó clima pesado, Jão Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do cavate Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do PH Barulhos, barulhos Barulhos, terceiro round 4 de 2 Pode pedir mano Ae, na virada Vou falar uma parada que serve de duas coisas Antes de falar de fratura Mano, se liga na sua conduta Isso não é fratura do Zimbote É fratura Anderson Silva Porque eu perdi, mas eu continuo na luta Ae, por isso que eu falo que eu tô nessa história Você pode parar meu futuro Mas você nunca que vai conseguir apagar o resto da trajetória Sabe por que eu vim pra te falar Eu não quero apagar a sua trajetória Cê tá ligado mano que eu treino até para te passar Cê sabe por que mano Eu chego mandando agora uma fita, eu vou falar Você até quer alcançar o topo Mas só que ele, você só vai almejar Tão, tão Você quer me passar mano Vai perder pela sua decorada Você quer me passar Mas não consegue nem passar as roupas marrotadas Ae, por isso que eu falo uma coisa Cê tem que entender Você não passa as suas roupas Mamãezinha que passar pra você Ae, por isso que eu falo Pode ir pra, você não é meu amigo Você até fala de ferro Mas quem ferre com ferro Com ferro será ferido Ae, tá ligado mano que agora eu já vou até improvisando Cê tenta mandar mas só que você é feio E só fica até gesticulando Toma mais uma pergunta Você é ruim pra caralho Pior do que você tá não fica Falou tanto ferro na rima Que enchia uma serralheria Sabe por que que eu falo assim Esse cara aqui em Moscou Tem que o ferro ferre Eu feri com ferro e na batalha Agora você se ferrou Pode ir pra Pode ir pra mano que eu chego mandando Agora eu te mato aqui nesse verdadeiro versado Sabe por que mano Eu provo que nessa batalha agora Que você é só um arrombado Você até fala de ferro Mas cê tá ligado mano Que você não manja do improvisado É porque mano Você é até ferro E hoje as minhas rimas Te condenam por todo o seu passado Sim Mas cê não tá entendendo mano Que você que não é meu amigo Você quer ser ferro Mas quando eu tô na rima Você não vai passar batido Aê Cê tá ligado mano Você não vai passar batido Cavati é o rei do abatedouro Se você passar Você vai ser abatido Ei Eu não vou ser abatido Cê tá ligado né meu mano Que eu chego mandando agora Nessa base aqui Você até corre perigo Sabe por que mano Eu chego mandando agora Na rima você se complica E as suas rimas é tão zoada Que já tá mais fudida Que batida Da hora Consciência mano Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Cavati E aí Vamos animar caralho Barulhos, barulhos Pro PH Só pra confirmar Cavati PH Cavati 2A Com Pra quem gostar O Alô ій